Olá, neste vídeo demonstraremos como o protocolar defesa e recurso de auto de infração à Câmara Especializada ao Plenário do Creia Minas e ao Plenário do Confeia. Lembramos que este procedimento é permitido a todo profissional, empresa ou leigo que foi alvo de fiscalização do Creia Minas e teve um auto de infração emitido em seu nome e razão social. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção DDFZ, Divisão de Fiscalização, Defesa Recurso de Auto de Infração. Em seguida, selecione a opção desejada. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Informe o número do auto de infração. Os campos que contêm asteriscos são de preenchimento obrigatório. No campo de Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. O item Documentos Anexos é destinado ao envio do arquivo de sua defesa e documentos complementares, caso existam. Para inserir, clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo do documento e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREIA Minas poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo. Pronto, você receberá um e-mail confirmando o cadastro do seu protocolo. Anexos é destinado ao envio do arquivo de infração.